O que é o jequinhos com arroz de tomate? Não é fácil de encontrar, mas tomámos de servir de um médio grelhado. Obrigado. Vamos a uma peixaria por um taz que se costumam ter? Vamos. Bom dia. Bom dia. Tem jequenzinho? Não. Não, porque só tem um carapau pequeno. Mas costuma ter? Não, filhinha, porque na lota tem que se comprar o peixe por medida, que tem a medida. Obrigada. De facto, em 1998, a União Europeia estabeleceu medidas de proteção de juvenis de organismos marinhos, promovendo a sustentabilidade da pesca. Uma das medidas foi a definição de tamanhos mínimos de captura para que os peixes possam chegar a adultos e reproduzir-se. No caso do carapau, o tamanho mínimo de captura é 15 centímetros, embora possa ser pescado em quantidades reduzidas entre os 12 e os 15 centímetros. Esta medida levou à redução drástica dos jequenzinhos ao menos dos portugueses. Mas, em 2017, foi autorizada, embora com limites, a captura de carapau com menos de 12 centímetros, os famosos jequenzinhos, para os pescadores de arte-chávoga. As razões apontadas foram sua importância socioeconómica para algumas comunidades piscatórias, além do valor cultural. Será esta uma medida positiva? Que consequências pode ter? O problema aqui é a falta de fiscalização. Ou seja, nós até poderíamos compreender que esta medida fosse implementada por uma questão também de haver um incentivo económico para pessoas que fazem esta arte de pesca, que normalmente são pessoas que precisam de algum apoio socioeconómico, mas a questão é que isto só é permitido no primeiro lance, portanto, eles fazem 3, 4 lances por cada vez que pescam, e não há fiscalização. Neste momento temos muitos sítios com jequenzinhos que são legais, e ninguém sabe se é do primeiro lance, se é do segundo lance, se é da chávoga. Agora já sabe-se, comprar jequenzinhos certifique-se por venda arte-chávoga. Como as quantidades capturadas são reduzidas, a sobrevivência da espécie não fica em risco, além de preservar uma tradição. Mas para proteger o carapau, o melhor mesmo é comprá-lo com mais de 15 cm. Assim terá a certeza que os juvenis vão crescer e reproduzir-se. Cabe assim decidir.